E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxoGames. Estamos aqui com o nosso Rumo Estrelato. E olha que foto mais bonita essa. Thiago Cavuca de venta em poupa. Jogou muito bem nesse 1x0 fora de casa no jogo anterior. Vitória suada, mas foi considerado o melhor em campo. Então é isso aí galera. Nesse episódio aqui temos o jogo contra o Bolunha. Fora de casa vai ser difícil, hein? Então, bora lá ver aqui. Já se inscreve aí no canal galera pra acompanhar. Não perder nada, tem o F Europa League. E tem 16ª rodada contra o Pagnarone. Então, bora lá. Tá aí no detalhe. Fora de casa o jogo Polônia e Genoa. O Genoa jogando fora de casa, né? Estádio Orione. Liga Italiana, mais uma rodada. 15ª rodada pra vocês. Vai dar o pontapé inicial, valendo. Olha o Thiago, pediu a bola, recebeu no meio. Belo passe. Thiago está pedindo, lançou pra ele, dominou. Girou, vai bater. Defesaça do goleiro do Bolunha. Manda pra escanteio. Que belo domínio do Thiago. Girou e mandou a pedrada. Olha lá. Na repetição, meio de dois. Buscou o ângulo do goleirão. Olha o Thiago pedindo a bola. Lançamento ali. Tentou o toque pra ele. Não deu certo. Deu certo na segunda. Thiago jogou pro meio. Pode vir o chute. Que girada espetacular. Bola pra fora. Deu uma balançada pra lá. Balançou pra cá. Conseguiu se livrar da marcação. Olha que passo de calderagem. Aí, nesse momento, ele girou e matou a defesa. No meio de três, ele chutou. Olha a bola ali. Conseguiu roubar. Que isso? Depois dessa bobeira, não. Deixou o goleiro. Defesaça do Perim. Mostra o goleiro do Genoa. Reveja na repetição. Olha lá. Perdida de bola. Tentou tocar pro Thiago ali. Que tava na frente da área ajudando a defesa. Defesaça do Perim. Joga pra escanto. Não é o Perim, não, hein? É o goleiro reserva. Fez uma defesa ali. Alá, goleiro titular mesmo, hein? Olha o Thiago ajudando ali na zaga. Olha a bola cruzada pro meio da área. Tem perigo ainda. Passa por todo mundo. Não vai pra fora. Termina o primeiro tempo. Olha a bola ali cruzada no meio da área de cabeça. Que perigo. Passa muito perto. Quase, quase o Genoa faz seu primeiro gol. Vem pro ataque. Quer vencer. Tá jogando fora de casa, mas não tem nada não. Quase. Passou muito perto, hein, galera? Lamenta. Olha a bola do Bolonha tocando. O Thiago tá muito apagado nesse jogo. Tocou a bola ali. E vai ser substituído. Entrando o Pandev no lugar dele. Que pena. Jogou muito mal. Termina a partida 0x0. Bolonha e Genoa. Jogo feio. Chato. O Thiago não jogou nada. Teve alguns lances, mas nada perigoso. Olha lá a nota do Thiago. 6,5. Foi o melhor do time. Aí puxaram o saque grande do Thiago agora. O Genoa tá em quarto colocado. Perdeu a posição por Mila. O Mila ultrapassou o Genoa. Tinha a chance de se manter ali na terceira. Próximo jogo pela UEFA Europa League. Quanto o Robonet. Daí tá. E galera, pediram pra mim mudar a cor do cabelo aqui. Mudar o estilo do cabelo. E eu vou fazer isso agora aqui. Vou homenagear um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho. Vamos colocar aqui uma cabeleira. Melha comprida. E homenagear nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Mas é claro, vamos colocar preto. Vamos escolher a Thiaino aqui. Vermelha. Não. Preta. Vamos deixar a cor amarela aqui pra dar um destaque. Ficar um pouco chamativo. Tá aí o nosso Ronaldinho Thiago Gaúcho. Ai meu Deus do céu. A chuteira. O Vitor Alves pediu pra mim colocar uma cor preta. Olha essa puma, galera. Espetacular. Vou pôr ela. No detalhe, mais um jogão pra vocês da UEFA Europa League. Genoa e Rovanes. Um time fictício ali. Acho que é de Portugal. Eu não sei direito o nome não. Eu teria que ver. Mas é um time português. Eu falei italiano, mas não é não. É português. E se não for o Rio Havre lá de Portugal, é alguma coisa assim. Tá aí no detalhe o time entrando. No gramado. Os dois times. Perim tá no gol agora, de titular. Aí o time português. Vamos avançar aqui as coisas. Thiago Cavuca com o cabeleiro de R11, né? Ronaldinho. Olha, Thiago já pediu a bola. Tocou pra ele. Tá de penteado novo. Quem sabe dá força pra ele, talento. E olha lá. Já vem da disputa. Ninguém consegue segurar. A defesa do goleiro Cássio. Espetacular a defesa do goleirão do time português. Olha a troca aqui. O Lapadula deu uma bicuda pra gente, né? Olha o chutaço. Quase, quase. Se põe no cantinho. Rasteirinho. O goleiro acho que não chegava não. Olha o escanteio. Thiago vai tentar pedir curto, não. Mudou de ideia, voltou pro meio da área. De cabeça, que perigo. O pequenino Thiago cabeceou, galera, no meio dos grandão. Olha a repetição. Subiu demais. Olha a bola ali, lançada pro Thiago. Dominou. Sílvora da marcação no bate-rebate. Bateu na zaga. Vai pra escanteio. Thiago tá tentando, hein? O outro jogo foi muito mal. Nesse aqui tá muito mais participativo. Tá tentando, de todas as formas, fazer seu golzinho. E pôr o time do Diano à frente no placar. Lá, vem esse canteio. Agora o Thiago vai pedir curto. Toca pra ele. Opa, belo giro. Jogou na frente. Vai vir cruzamento. De cabeça, defesa do goleiro Cássio. Salva o time. Olha a bola tocada pro Thiago. Sílvora da marcação. Beleza. Olha lá. Que drible espetacular. Vai ver o chute. Travado no RH. Se sai esse gol, era jogada de gênio, galera. Tô começando a achar que esse penteado aí deu superpoderes pro Thiago, hein? Olha esse lance, galera. Sensacional. A bola desviou. E foi pra linha de fundo. Escanteio pro time do Diano. Vai tá lá mais uma vez o pequenino Thiago. Tentando se livrar da marcação. Olha a bola pra ele. Ele de cabeça. Buscou o ângulo. Foi pra fora. Tá buscando de todas as formas. Por cima, por baixo. Passou perto, hein? Olha a bola lançada pra ele. Dominou com calma. Protegeu. Jogou na frente. Tocou. Recebeu no meio. É agora. Pode sair o gol. Livrou da marcação. Parado com falta. Tá marcada a falta pra equipe do Diano. O Thiago tá impossível nesse jogo, hein, galera? Olha lá. Deu a carga no Thiago. Derrubou. E a falta tá marcada. E é perigosa. Olha o Thiago ali pedindo a bola. Já fez gol assim. Olha o chute. Batando a barreira. No rebote. O chute sai fraquinho. Tranquilo com a defesa do Cássio. Olha o time português no ataque. Sobrou a bola ali. Toma a bola dele, meu filho. Não deixa não. Olha o cruzamento pro bem. Olha o chute. Passou perto. Termina o primeiro tempo. Quase. Quase o time português faz um golzinho no fim do primeiro tempo, hein. Ia ser muita injustiça. Olha a bola lá. O Diano lá atacando pela esquerda. Tocou pro Thiago. Vai vir o chute. Quase a bola entra no meio das pernas do goleirão. Passou perigo. Agora a bola desviou. Na zaga quase. Olha a bola tocada pro Thiago. Belo passe. Recebeu de qualquer hora. Olha a tabelinha. Tá feita. Olha o chute. Defesaça do goleiro Cássio. Tá salvando o time português da derrota. Olha só, galera. Que lance espetacular. Que tabelinha. Olha o chute. O Cássio defendeu com maestria. Vibra e vibra muito porque sabe que foi uma defesa muito importante pro seu time. Salvou, galera. Salvou e salvou grandão. Ih, Thiago foi substituído. Entrou Pandev no lugar dele. Tá aí. Fim de partida 0x0. Mas o Genoa se classifica pra próxima fase de 16 oitavos da UEFA Europa League. A vibração é grande entre os jogadores. Quem sabe o time possa crescer de produtividade, né? Quase não saiu, galera. Produtividade na próxima fase aí da UEFA Europa League. E nos mata-mata a gente sair bem e chegar bem lá na frente da competição. Tá aí as notas. Nesse jogo que o Thiago jogou muito melhor que o outro, tirou só 6. Tá aí. Vila Real em primeiro com 14 pontos. O Genoa tem 9. Se classificou em segundo. Aqui no outro grupo, Sevilla e o Ado Den Haig. Olha o Olimpícone. Ficou de fora, hein, galera. Caraca. Tottenham e CSK Moscou se classificaram. No grupo G, Bruges e Torino. Deu aí o normal. Fenerbahçe e Leicester City. Nice e Dinamo Zagreb no grupo I. Grupo J, Lille e Valencia. Aí deu um time inglês ali, fictício ali, a Roma. Porto e um time espanhol. Eu não sei o nome ali. Liverpool e Football Club. Atenas e K adiante ao Liverpool. Tá ali, Bilbao e esse vizipo tal. E aí voltou de novo o nosso grupo. E aqui já temos os sorteios da próxima fase, hein. Tá aí os confrontos definidos ali. O Sevilla, o Porto. O Genoa vai pegar o Nice, hein. Jogo difícil. Ado Den Haig e Liverpool. O CSK e Sport. Leicester e Bilbao. Dinamo Zagreb e Vídea Real. Roma e Borussia Dortmund. Que jogaça, hein, galera. Caraca. Saiu o Copenhagen. Difícil. Nosso próximo jogo é contra o Bagnarone, décima-sexta rodada. Tá aí no detalhe, casa do Genoa lotadinho. Já estávamos com saudade de jogar aqui. Genoa e Bagnarone, décima-sexta rodada do Campeonato Italiano. Quem sabe o Thiago desencanta nesse episódio aqui, hein, galera. Tá difícil. Vamos lá. Começa o primeiro tempo. Ponta pé inicial. Olha a bola tocada pro Thiago. Já tocou de primeiro. Tentou, pediu a bola. Olha o chute. Defesa do goleiro. Olha a bola tocada. Thiago já tocou de novo. Lançamento na frente. Tocou pra trás. Olha o chute de primeira. Pra fora. Lá, Padula, vai a loucura. Então chuta, Galfi. Não toca pra mim, não. Eu tô pedindo a bola, mas é só não tocar. Olha lá. Tocou pra trás e ficou muito brabo com o que eu fiz. Olha o Thiago. Já pegando na bola. Vai vim tabelinha. Jogou no meio. Ele come do jeito que ele gosta. Lançou na frente. Olha o chute de primeira. Chute fraquinho. Podia ter voltado com a gente, seu burro. Tá com raiva mesmo, hein? Ficou chateado. Olha o lançamento. Thiago. Opa, tomou na trombada. Consegue a recuperação. Jogou no meio. Pode vir jogar a daça. Na linha de fundo, ele levou. Perdeu a bola. Recuperou. Vem cruzamento rasteiro. Tocou pro meio. Vai vir o chute. Travado no Aragá. A bola ainda sobra com o Genoa. Tocou pro Thiago no meio. Olha o chute. Defesa no cantinho do goleiro. Me cai. Olha a equipe do Bagnarone. Defesaça do goleiro do Genoa Perim. Vai. Termina o primeiro tempo. 0x0. Jogo pragmático. Chato. Olha o Thiago. Já pediu a bola na esquerda. Do jeito que ele gosta. Na ponta esquerda. Se livrou da marcação. Jogou pro meio. Pode vir o gol agora. Olha o chute. Pra fora. Tentou no mesmo lado do goleiro. Pra surpreender. Mas a bola foi torta. Foi com força. Mas foi sem direção. Olha na repetição. Jogadaça. Do jeito que ele gosta de fazer. Olha lá. Ele buscou o canto aqui. Pra surpreender. E lamenta o Thiago. Olha o Thiago. Pedindo o escanteio curto. E a bola é tocada pra ele. Se livrou da marcação. Veio agora pro meio da área. Chuto cruzou. Rasteiro tá lá. Gol. Do Lapadula. Pro Genoa. A assistência de Thiago. Como sempre. Quando ele não faz. Ele dá toque. Ele dá passe. Belo cruzamento. Rasteiro. Nos pés do Lapadula. Na primeira tábua. Ele tocou curto. E o goleiro não teve chance. Revejando a repetição. Belo cruzamento. Rasteiro. Tudo certo. Tudo desenhadinho. Lapadula. Abre o placar. Olha a jogadaça do Thiago. Surpreendeu todo mundo. Belo gol do Lapadula. Olha a bola lançada aqui pro Thiago. Dominou. Tentou se... Opa! Se livrou da marcação. Muito bem. E agora pode ver o chute. Travado no H. Ainda sobrou com ele. Insiste. Bate na zaga de novo. Vai saindo o zagueirão. Consegue o Thiago tomar. Olha lá. Na marcação na linha de fundo. Vem a pancada. Bateu na trave. No rebote. Tá lá. Gol do Genoa. O segundo do Lapadula. Jogadaça do Thiago. Na raça. Feitudo. Do jeito que ele gosta. No sangue. Com sangue nos olhos. Olha na repetição. A tomada. Jogadaça aí. A pancada do goleirão. Explodiu ela pra cima. E caiu na cabeça ali do Lapadula. Não teve erro. Empurrou pro fundo do gol. Fazendo 2 a 0. Agora no fimzinho da partida. Olha a arrancada do Thiago. Aí não pega. Nem a pancada. Bola bateu no goleiro. Explodiu. E Lapadula de cabeça tava lá. Já estamos nos acréscimos. Olha a equipe do Bagna Nói. Tentando alguma coisa ali. Que ainda não conseguiu. Belo passe. Floro Flores. Tentou cruzamento. Tira essa bola daí. Toca aqui. Termina o jogo. Vitória providencial da equipe do Genoa. É uma importantíssima. Um jogaço do Thiago. Do começo ao fim. Ele tentando. Buscando. E que jogadaças. Não fez o gol. Mas deu assistência. É claro que o melhor em campo. Lapadula fez dois gols. Mas o Thiago tem a segunda melhor nota. O Genoa fica em quarto colocado ali. Estacionado. Mas diminuiu a distância. Nosso próximo jogo é contra Juventus galera. Esse PM Black White aí. É Juventus. Tá aí mais um episódio se encerrando aqui galera. No canal. E eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado pelo apoio. Por vocês assistirem. Comentarem. Dar like. Só tenho a agradecer a vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio do canal. Um abraço do Thiago Cavuca. Até lá. Valeu e fui.